Bora ver, a gente postou esses dias no canal, que deu uma repercussão, pessoas falando sobre isso daqui. O Gaveta tá falando que é fake. Tem gente nos comentários falando que é real. Tem gente falando que... Ó, peraí. Eu acredito no Gaveta? Acredito. Tem gente nos comentários falando que o cara, ele postou já, tipo, sei lá, velho. Eu não faço ideia. Eu acredito nos dois. Eu não acredito em nada. Eu vou dar Play no Gaveta. Eu acredito nos dois. Os dois estão certos. É, mas não é. Mas aí ele... Olha esse frame aqui. Olha isso. Textura carrega assim. Textura não carrega assim, não. Tem um filtro de After Effects que faz isso. Lembra que eu falei do rolê da GoPro? É a filmagem com a gameplay. É, não sei, cara. Será sim? Olá, pessoal. Eu acho que é real. A gente mal criou esse quadro do Detetive Audiovisual e nós já temos uma... Pessoas, podem comentar aqui outra... Eu sei que falaram pra gente ver essas gameplays hiperrealistas que fizeram vários jogos e tal, que tá muito realista. Então comentem aí de novo os nomes, pra gente assistir aqui no canal de lives, que o pessoal comentou alguns, a gente traz pra vocês pra gente ver esses jogos hiperrealistas que existem. Dó desafio até então. Esse é brabo. Esse é brabo. Que assim, é um vídeo polêmico. Ele tá gerando muito falatório em torno dele. O Alexandre falou, um dos produtores já colocou vídeos dele a mexer nele até a passar pela parede. Então, entendeu? Que é esse gameplay Unrecorded. Um jogo aparentemente que apareceu na Steam em desenvolvimento. O cara que tá desenvolvendo isso soltou um vídeo no Twitter e ele é tão realista, tão realista que as pessoas estão duvidando se é verdadeiro ou se é falso. Aqui na Gaveta Filmes tá tendo essa discussão. Sabe, um tá achando que é verdade, o outro tá achando que é verdade. Assim, se a gente que trabalha com isso tá achando isso, o Potter acredita que é gameplay do jogo mesmo. O negócio é brabo mesmo. Eu confesso que quando eu vi o vídeo, eu falei, cara, eu quero gravar e eu quero falar que é fake. Ó, isso daí, ó. Esse início, pra mim, era na GoPro. O cara simulou. Só que conforme eu tô revendo, eu já não sei. Eu tenho indícios do porquê eu acho que é fake. Mas, ao mesmo tempo, existiram outros indícios. Mano, a gente tá chegando num nível que a gente não vai poder acreditar mais em imagem, mais em áudio, mais em nada. A gente não vai poder acreditar mais em nada, porque tem Iá que imita voz. Tem Iá que imita voz. Eu vi a Iá imitando voz. Tem fake, como é? Deep fake. Que é perfeito. Tem deep fake, tem tudo. Mano. Então, tipo, mano. Acabou pra gente. Acabou, não. Acabou. Por isso que na Europa, eles não aceitam mais nem vídeo, nem print, nem foto. Como prova de crime. Como prova de crime, nem nada. Tem que ser vários rolês juntos. Aí é foda, né? Não. Porque você prova as coisas também agora. Não tem mais como provar nada. É difícil, cara. Por exemplo, um RAW dá pra provar. O arquivo fotográfico que sai de uma câmera profissional é prova. Porque não tem como ser alterado, sabia? Sério? Mas... A partir do momento que você... Não, tipo assim. É só você colocar a mesma tecnologia em tudo. Porque a partir do momento que você altera... Tem um arquivo que sai de uma câmera profissional, gente, que se chama RAW. Esse arquivo, ele é um... Ele são dados. Ele tem ali todas as informações. É como se fosse um negativo de uma foto profissional. A partir do momento que você abre, você não tá vendo o RAW. Você tá vendo o JPEG daquilo. Mas aquilo tá imutável. Quando você altera os parâmetros e edita, você não está vendo o RAW. Você tá vendo o JPEG sendo alterado. Quando você exporta, você tá vendo o JPEG. O RAW, ele nunca se altera. É como se fosse uma caixa preta que nunca se altera. Você consegue ver uma cópia da caixa. Mas a caixa continua ali. Sabia que na caixa preta... Deu pra entender? Dá pra entender. Mostrando... Você me ignorou? Vamos ver. Eu não entendi nada do que você falou. Olha isso. Eu sabia que a caixa preta, na verdade... Eu já vi. Eu já vi o Manual do Mundo de Abril. Sério? Quero ver esse vídeo. É, tem lá. Manual do Mundo. O que tem desde uma caixa preta. Quero ver esse vídeo. Pula aquela câmera... Uma GoPro, um bodycam, né? E eu tô começando a achar que isso aqui é real por alguns motivos, tá? Primeiro que é um cenário qualquer, é um cenário típico de airsoft, de paintball. Mas até a câmera vai fazendo essas compensações de exposição que são típicas de câmera. Ah, eu e o gaveta, né, gente? Porque as câmeras de jogas... Só formada é audiovisual, fica errático que nem essa daqui, sabe? Com esse desfoque aqui, com essa... Não pegando os detalhes aqui dos galhos, por exemplo. Porque não existe megapixel o suficiente na imagem pra gerar esses galhos aqui. Você não tem megapixel o suficiente, então ele faz só um borrão pra não ter os galhos. Porque cada galhinho daquilo ali é um desenho a mais, então a imagem ficaria muito pesada. Pode ser também culpa da compressão do vídeo que foi pro Twitter. Esse jogo tá na Steam? Tá, tá na Steam, mas com o mesmo tipo de compressão. E pra quem se lembra do vídeo que eu falei, como se produzem vídeos fake, o pessoal se aproveita da baixa qualidade dos vídeos, das mídias sociais, tal. Tem todo esse lance. Cara, mas tem uma compensação de luz aqui. Olha pra cá, conforme ele vai entrando, ó, dá aquela estourada ali, tal. Outra coisa nesse vídeo me faz acreditar que ele seja fake. É a movimentação errática, tanto da câmera quanto da mão. Ela não chega um padrão do tipo um personagem pré-programado. Por mais que seja uma pessoa mexendo o mouse. Inclusive, eu acho que a movimentação não parece com uma movimentação de alguém que mexe o mouse. Mas Gaveta, olha esse daqui, olha esse salto aqui. Isso daqui pra mim pode ser tipo um time remap. Me parece um time remap. É uma pessoa que tá filmando, ó, tá vendo? Ela dá uma acelerada no vídeo. Eu já fiz um vídeo aqui sobre time remap, que eu fiz até com os exemplos do Vindizio. Se acelera umas partes, acelera outras. O que eu estava acreditando é que a pessoa fez inserções digitais por cima, né? Como, por exemplo, botou aqui um HUD. Eu tava achando, inclusive, que essa lanterna aqui era digital. Ainda acho. Isso levando em consideração se for uma filmagem. Antes de eu continuar essa análise aqui, por que eu fico na dúvida? Porque eu já errei. Não é que eu errei. Eu já fui colocado em dúvida com uma coisa chamada gibaro. E uma técnica de 3D, de animação assombrosa. É surreal, velho. E aí vieram os caras e mostraram o projeto, o wireframe, tal, tal. A gente viu que era 3D e explodiu a cabeça de todo mundo. Boa noite. Obrigado, Thiago. É um projeto de várias pessoas. É dirigido pelo Alberto Miel, o cara que esteve envolvido em Aranha Verso. Um cara mega reconhecido da indústria, da arte. Além de uma equipe gigantesca com o cara para produzir aquilo ali. Aí você tá me falando que um cara sozinho, para um jogo indie, conseguiu o mesmo nível de realismo, o meu desconfiômetro já bateu no teto. É possível, assim. Só deixa eu fazer um bagulho aqui no vídeo. Só interrompendo aqui mesmo. Interrompendo a gravação. Só para... Para. Opa aqui, um rolê no Premiere, senão vai demorar duas horas para ele analisar. Tudo bom. A tecnologia está se desenvolvendo. Ele está falando que fez isso aqui com o Unreal. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês é... A movimentação da mão, ela não parece jogo, programada, não sei o que. Ela é completamente errática. Ele vai movendo de uma forma completamente sem padrão. O que me faz crer que é uma mão de verdade. Ah, mas não dá cara de 3D ou não? Cara, você pode botar um filtro por cima ou não? E você jogar nesse lado que você não sabe dizer se é real ou não é. Mas a movimentação, sem dúvida, cara, é no mínimo um mock-up. E nisso eu vou concordar com a Chloe. A Chloe, ela colocou no Twitter, falando sobre isso aqui, e ela está levando para o lado que é realmente um gameplay. Mas ela acha que a movimentação... Provavelmente ele fez um mock-up para fazer a movimentação da mão. O mock-up é quando você pega a movimentação de um ser humano, né? Faz a captura de movimento, né? Motion capture. Eu acho que a movimentação da câmera também é mock-up. Se for 3D, tá? Essa movimentação errática, vai para cima. A gente não mexe o mouse assim. O movimento do mouse, quando você vê um gameplay, é um pouquinho diferente. Esse parece mais um movimento de captura de movimento. Aí você fala que tem um personagem aqui que morre, tá vendo? E esse personagem parece 3D. Sim, eu até diria que esse personagem é 3D mesmo. O que não impede nada de colocar o personagem 3D na cena. Pelo amor de Deus, o seu celular faz isso. O que tinha de gente caindo naquela pegadinha do cachorro, né? Que vinha no carro, no trem, alguma coisa passando. Isso dá para fazer. Inclusive, ele projeta zero sombra no chão e tal. Ele está por cima ali do cenário, tá vendo? Essa porta parece até digital, né? Mas tá vendo o movimento errático. Essa parte aqui, essa parte aqui para mim é o que parece... Aqui realmente parece 3D. Aqui parece 3D. Parece textura de 3D. O brabo é o seguinte. Quando a pessoa faz uma pegadinha, se o cara é muito esperto nisso, ele começa a misturar. Lembra quando eu falei do Stephen Curry fazendo cestas? O que deixou o negócio mais realista? Ele tinha cesta de verdade e cesta falsa no meio. Quando você começava a achar que você estava descobrindo, o cara fazia uma cesta de verdade. Que o cara realmente é sinistro. Então você nunca fica sabendo exatamente quando é real e quando não é. Nesse caso aqui, acho que tem muito isso. O cara pode estar misturando cena que é digital de fato com cena que é verdade de fato e causa essa confusão mental. Isso aqui para mim é uma filmagem. Eu não consigo identificar em nada aqui algo que me pareça digital, que pareça um 3D. Inclusive, a falta de resolução no vitral aqui, tanto pelo brilho quanto a falta de megapixels, faz o negócio ficar desconstruído da forma que uma câmera deixaria. Porque a pessoa tem que ser muito, 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 extremamente detalhista se ela fosse fazer isso em 3D. É, foi o que eu falei lá dos padrões, né, mano? E ia ser anos e anos e anos e anos de trampo. É, porque o que eu falei dos padrões, eu não vejo padrão de textura se repetindo. Isso é surreal, sabe? Sim. Não, se for real, eu acho muito massa, de verdade. Não, se for real, é um maluco, é um gênio. Não, se for real, o que eu estou falando, se for um jogo, né? Se for um jogo, é muito massa, pô. O cara está fazendo um bagulho bizarro. Porque eu não consigo achar textura se repetindo. Eu não consigo achar padrão. É tipo assim, é um nível, sabe? Pode adicionar um elemento digital aqui, que é o drone. Vai vir um drone para cá, ó. Pá, bota ali. Aqui, ó. Inclusive, se você olhar aqui no canto, você vai ver o pedido de like desse vídeo. Eu pesquisei sobre esse assunto para fazer esse vídeo. Eu estou assistindo aqui, dando uma editadinha. Estou assistindo, estou dando uma editadinha. Estou assistindo aqui para recompensar o nosso forço. Estou assistindo aqui todo dia. Deixa o like para recompensar o nosso forço. Enfim. O que acontece? Esse vídeo aqui, ele me bota muito em dúvidas. Ok. Agora esse cenário aqui está presente digital, tá vendo? Gente, link do gaveta. Canal 1, gaveta. Se inscrevam lá, tá? Deixa o like. É que pode até ser um cenário 3D virtual. Mas o cara está usando motion capture. Não é um mouse mexendo. É uma captura de movimento. E a mão é... O cara bota a mãozinha correndo na frente. Obrigado, 10 meses. Sei lá. Olha lá. Para mim, essa mão é real, cara. Pode não ser. E, óbvio, eu posso errar. Inclusive, eu não sou um cara que sabe o canal de Unreal Engine. Nada desse tipo de coisa. Mas esse vídeo gerou discussões. Gerou discussões, gerou posts, né? Está rodando a internet isso aqui. Muitas pessoas me marcaram nesse vídeo aqui. Ele está como um jogo que vai ser lançado na Steam. Você vai ficar, pô, será? Tal. Aí, na tentativa, o cara que sabe o canal de Unreal Engine... Ó, Milton alega ser o responsável pela animação das mãos do trailer de gameplay que vimos. Gente, nada desse tipo de coisa. Um bagulho que pode ser também... Mas... Que, talvez, o jogo, ele não vá ter isso tudo. Não. Porque, afinal, é só um trailer de divulgação. Uma coisa é você conseguir animar um... Um bagulho é você conseguir animar um vídeo. Outro bagulho é você conseguir fazer um jogo... Mano, o filme do Mario com um bilhão de textura. Outra coisa é você jogar aquilo. Sim, exatamente. São duas coisas diferentes. Esse vídeo gerou discussões. Gerou discussões, gerou posts, né? Está rodando a internet isso aqui. Muitas pessoas me marcaram nesse vídeo aqui. Ele está como um jogo que vai ser lançado na Steam. E você fica... Pô, será? Tal. Aí, na tentativa de aumentar esse burburinho e tal, 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 o criador, esse tal de Alexandre Spindler... Alexander Spindler. Ele postou um making-off. Aí que foi o lance pra mim. E aí ele posta esse vídeo, a princípio, do Unreal. Navegando no que seria o negócio 3D do Unreal. Ó. Olha lá. Parece uma movimentação de que quando você está setando o cenário 3D. Eu não estou vendo o mouse dele navegando ali no meio. Mas, convenhamos, isso daqui é perfeitamente plausível de se criar com o Gimbal também. Ainda mais acelerando o movimento. Ah, sim. Não tem nenhum líquido ali, alguma coisa parada. São só coisas estáticas, né? Não dá pra saber. Só estou vendo uma coisa que está em movimento. Líquido. Um ser humano que seja. Sei lá. Um ser humano em movimento. E ele mexendo rápido assim. Tá. E aí depois, quando ele vai mostrar o vídeo... Olha lá. Está rolando de novo o Play. Com uma cara de vídeo absurda. Uma cara de vídeo absurda. Olha o lance que eu falei aqui da falta de resolução, o brilho estourando aqui. Parece uma action camera, ou seja, uma GoPro, coisa do tipo. Ó. Essa é a composição de posição. O jogo tem isso. Tem jogo que tem isso, mas não se comporta dessa forma. É o cara se movendo como um... Cara. Isso é vídeo. Só que aí o que acontece? O cara... Olha o babulho. Ele fez uma parte aqui, ó. É a lista até demais. Como se fosse... Tu viu o que aconteceu na tela? Era como se ele estivesse loadando as texturas. Só que isso aqui é o detetive audiovisual. Ah, eu vou voltar. Espera aí. Que loadada de textura é essa que o cara deu aqui? Olha, ele vai escurecendo aqui, sei lá. Dá pra você controlar isso aqui com render à disposição. Mas aí ele... Olha esse frame aqui. Olha isso. Textura carrega assim. Textura não carrega assim, não. Tem um filtro de After Effects que faz isso. Ah! Essa imagem aqui pra mim ela denuncia muito, sabe? Eu ler essa imagem aqui, eu... Posso estar sendo um leigo de Unreal. Falar, não, Unreal é diferente de um programa de 3D. Porque eu tô acostumado a ver programa de 3D. Não é nada disso aqui. Isso me soa um vídeo produzido para ser fake. Pra enganar. O principal motivo desse vídeo aqui, ele ser um... Ó, de novo, aqui, ó. Mesma coisa no início, ó. Tá vendo? Olha lá. Isso aqui é filtro, cara. Você não prova que alguma coisa é um modelo 3D com essa imagem aqui. Com um filtro por cima. Sabe por que esse vídeo me deixa desconfiado? Porque era muito fácil o cara provar que isso aqui é 3D. Me mostra o Light Frame dessa porra. Era só pegar o bagulho, sim. Abre isso daqui no programa. Era só mostrar o programa. Em vez de estar aqui, ó. Mostra o Light Frame desse aqui. Seleciona esse track aqui e move ele pro lado. Ou qualquer coisa aqui pro lado. Sabe? Mostra aquele render, aquelas setinhas do 3D. Ou qualquer coisa que mostre que é um objeto editável. Mostra só aquela imagem que tem cara de filtro. O que que isso parece pra vocês? É... Faz sentido. Assim... Ah, mas tem a fumacinha. Faz sentido. Cara, isso daqui, pós-produção, você faz isso, sabe? Você bota a fumaça... Todos os filmes de Hollywood são feitos assim. Não, mentira. Não são, mas muitos são. Entendi. Os caras botam a fumaça na pós-produção e tal. Cara, isso é o de menos. Vou te falar. Fumaça, os elementos digitais que aparecem na frente. Até os personagens em cena, tá? Dá pra você colocar numa pós-produção. Ó, isso daqui é time remap. Isso daqui, ele simula... Ele dá pause. E ele simula que andou rápido pra cá, como se fosse uma movimentação de 3D, sabe? Você tá dentro do cenário de 3D, você movimenta rápido pro outro lado. Isso pode ser um time remap, ou seja, ele acelerou isso daqui rapidinho. Pode ser um gimbal. Se ele tá na janela da pré-visualização, tá? Pra poder navegar no cenário... Por que que tem motion blur? Ah! Por que que tem... É verdade. Motion blur. Por que não estaria sem motion blur se ele tá no modo de edição? Motion blur, enquanto ele está navegando, que o motion blur é um artifício que é gerado depois. Sim. Ixi! Ah, é? O que o Potter viu aí, dá pra gente colocar motion blur no viewport enquanto você tá pré-visualizando um projeto. Olha o Gaveta falando merda. E gera motion blur. Não sei se é um motion blur igual do que tá no vídeo. Eu acho que não é. Mas a presença de motion blur necessariamente não prova nada. Então, tem que ser justo. Ele pode estar navegando rápido no modo God Mode, vamos dizer assim, ok. Putz! Por que que tu vai fazer isso? É porque o Potter acha que é um game, né? Tava no início. O cara que editou isso daqui, ele acha que é um game, o Gaveta acha que não. Se você quer provar que o negócio é 3D, tem aqui a perspectiva, tem as ferramentas de 3D aqui, que ele tá colocando aqui embaixo dessa tela aqui. Ele botou um negócio full screen. Quando o pessoal mostrou o Gibaro, era claro. Tá o modelo 3D, você vê, eles mostram os steps do 3D. Tipo, não existe a menor dúvida. Ó, mas peraí. Eu tô querendo levar em consideração. Eu acho que pode ser vídeo. Mas levando em consideração que fosse um game, e você fosse um cara indie que tá revolucionando o mundo, você ia querer mostrar os bagulho pro mundo? Com certeza! Eu não, velho. Você não ia querer mostrar? Eu não iria mostrar, porque vai que alguém copia. Não, mas se você quer provar que pelo menos o bagulho é real... Isso eu não quero provar, eu quero gerar mais buzz. Isso eu não quero provar. Isso pode ser o marketing que ele tá fazendo. Minha ideia é não provar. O marketing que ele tá fazendo pode ser. Mas só que a questão... Porque se ele provar, acabou o assunto, todo mundo vai ficar quietinho. Se ele não prova... Mas a questão é que ele tá fazendo isso, ele tá querendo provar. Não, mas... Ah, deu pra entender. Eu acho que tem de nada a entender, né? Sei lá, eu acho que dá pra argumentar. Esse vídeo aqui pra mim entregou. Mas entregou, entregou bonito, tá? Quer dizer, às vezes não. Claro, eu vendo as pessoas comentando sobre isso, aparece aqui, logo embaixo do post do cara, teve um cara que repostou aqui, ele botou esse exemplo que ele mostrou aqui, que também é muito realista, e depois ele mostra o corredor 3D. Aqui sim, o cara tá mostrando o corredor... Mano, olha esse nível, cara, de detalhamento impressionante, velho. Eu sou mó acreditar quando aquele cara postar um vídeo assim, mostrando que é 3D. É, isso daqui, a gente achou que era isso, lembra? Que ele tinha mapeado um cenário real. Talvez ele não consegue mover, porque ele mapeou o lugar em 3D. Ele pode ter mapeado, sim. Talvez ele não consiga mover, talvez ele não transformou tudo em 3D, talvez ele pegou um lugar que era de paintball e mapeou, tá ligado? Mano, porque fazer tudo zero sozinho ia ser difícil. mapeado para funcionar como 3D. Que a gente até falou no primeiro vídeo. Isso daqui me faz voltar a desconfiar do vídeo. Falei, porra, o cara pode ter feito isso, o cara pode ter captado a própria Chloe no Twitter. Olha, mas mano, isso também tá bizarro. Vai fazendo a captura de um cenário e você remonta ele num cenário 3D. Acaba não sendo exatamente um cenário 3D que uma pessoa fez. Você só escaneou um cenário real e você remontou ele para que ele seja navegado tridimensionalmente exatamente como o cara fez aqui com esse corredor. Ele pode ter feito isso daqui, mas se o cara fez isso daqui, por que ele não mostrou o vídeo assim? Tu vê o cara num stories, num vídeo em pé, num stories o cara conseguiu provar a veracidade desse vídeo aqui. A mão é... Mas esse vídeo aqui não tá sendo divulgado como o outro. É o ponto. Talvez assim, em termos de marketing... Mas esse não é o vídeo do cara. Não, eu sei que não. É isso, por isso que eu tô falando. Ah, tá. É de verdade, né? Ele só navegou no cenário. Só que aqui, olha a movimentação da câmera já pode enganar. No vídeo do One Record, cara, pra mim, até a movimentação da câmera soa como uma captura de movimento real. O jogo não vai ter essa movimentação assim. É tipo, parece que foi o cara que tá filmando uma captura de movimento e botou ali. Mas, eu vou e volto nesse assunto assim. Se você for ver o próprio perfil do cara, há um tempo atrás, em 2022, eu não quero saber mais também. Ele postou um vídeo, né, falando eu estou trabalhando num jogo de bodycam, né? E aí ele mostrou esse daqui. Esse daqui que seria o beta do jogo, ó. E esse daqui tem muito mais cara de 3D mesmo. De foto mapeada em ambiente 3D. Mas tá muito bom já. Esse tem cara de 3D. Muito legal, muito bem feito. Tem aquela desconstrução da árvore que eu falei aqui. É um vídeo muito em baixa qualidade, né? Mas esse já tem cara de 3D mesmo. Que aí volta a ficar na dúvida. Porra, então será que o cara só conseguiu isso mesmo? O cara é um genuzinho mesmo. Conseguiu fazer um nível de realismo absurdo. Olha como é que é difícil, cara, esse. Inclusive, um adendo aqui, saiu agora um vídeo do pessoal da IGN testando essa demo. E assim, é uma demo muito bem feita? É. Mas ainda assim, se você olhar bem, tem uma cara de 3D que é diferente da qualidade do vídeo de divulgação que é o vídeo que a gente tá analisando aqui hoje. Mas enfim, isso aqui pra mim tem cara de 3D. Bota elementos sujeiros. Não, mas é impressionante. Foda-se todo mundo, não quero mais saber desse vídeo. Isso daqui é impressionante. Eu... Não, isso daqui ainda é impressionante. Foda-se. Não, aqui ó, nessa cena aqui, testando aquela... Mano. Eu odeio esses bagulho que eu fico quebrando minha cabeça. Eu sei que eu só vou ter a resposta daqui a 300 anos. O brilho da arma tá muito mais feita, né? Que ele bota um brilho fogão mesmo, assim. E pra você que duvida que é possível fazer isso daqui com uma câmera presa, tem filme assim. Você achou aqui o pessoal que da Galeta fez uma, dois daqui, o Hardcore Henry, né? Que a pessoa simulou. Isso daqui é um vídeo, né? Olha como é que é parecido. E isso daqui foi feito já há um tempo atrás. Isso daqui é um vídeo mesmo. Uma GoPro presa no peito do cara. Isso daqui é um gameplay, gente. Ele vai filmando, ele ensaia. Só que tá mais tremida. E lembrando que na época que isso aqui foi feito, a estabilização era pior do que a estabilização que a gente tem hoje em dia. As estabilizações das câmeras hoje estão melhores ainda. Você bota uma estabilização mais forte, uma movimentação mais controlada, dá pra você deixar um resultado parecido com o que ele mostrou aqui. Mas entende como é que é dúbio. A própria reportagem do Polygon bota isso daqui em dúvida. Cara, pode ser um scam, né? Uma mentira, uma pegadinha. Ou aquele videogame baseado em vídeo. Pode ser videogame baseado em vídeo, que tem também. E aí não impediria o cara de vender no Steam, por exemplo, porque ele pode fazer um jogo disso. Só não é o que você está pensando. sabe? Ou pode ser real. Pode ser um negócio que vai sacudir a indústria de games aí. O cara, o orçamento de jogo indie conseguiu fazer esse nível de realismo. Ou pode ser um scam, uma farsa, blockbuster. Porque está pegando todo mundo. Está todo mundo falando disso. Baseado nisso e no meu não conhecimento do Unreal Engine e não ser um cara do 3D, eu sou um cara do vídeo, o meu veredito é talvez. Caraca, velho. Eu não consigo chegar no veredito. Daqui a três anos a gente volta a falar disso daqui pra ver se é o fake. baseado no que as pessoas estão falando, demo que a IGN jogou. Pra mim, é óbvio. O jogo existe, vai sair, as pessoas vão jogar. Isso daí é inegável. O que a gente está colocando em xeque aqui é a veracidade do vídeo de divulgação e depois do making of. Existe uma coisa que é mega comum da indústria de games. Mega comum, mega comum, um vídeo de divulgação que é muito acima de qualidade de quando sai o produto. Sim, vários jogos. Vocês que estão acostumados com o mercado de games vocês sabem que isso daí é ultra comum. O mais famoso foi o Watch Dogs mas toda hora acontece. Sai um vídeo de divulgação meu Deus aí quando sai o jogo nossa que downgrade. Então qual é o meu veredito? Eu acho que no vídeo de divulgação o cara meteu o louco. Essa divulgação foi feita com o vídeo com inserção digital em cima tiro, luz de lanterna uma opção de coisa e quando sai o jogo vai estar na qualidade da demo que inclusive o IGN jogou. Que é muito bom. É muito bom, é muito bem feito mas não é a mesma coisa. Eu confesso que eu estou apostando nisso. ou é isso ou estamos testemunhando um saldo de tecnologia e eu estou caindo como um patinho. É totalmente plausível também. Totalmente plausível. Mas enfim pra vocês terem ideia nos outros vídeos de detetive audiovisual esse daqui era óbvio que era fake. Eu não tinha dúvida. Agora eu não vou botar nenhum vídeo aqui. Eu vou deixar esse espaço reservado pra daqui a um tempo quando sair a resposta disso eu vou colocar a resposta aqui. Tá? E eu vou colocar também um beijo bem forte na sua bundinha. Ui! Ui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí